Salve, salve galera do Sampaways, vamos explorar os caminhos de Sampa, rodovia Padre Manuel da Nóbrega, sentido litoral sul, sentido Peruíbe, vamos gravar aqui um pedacinho dessa jornada atualizada aí pra vocês, mês de referência janeiro de 2024, acabei de sair ali da imigrantes, a gente sai pela saída 57, letra A, e entra aqui na Padre Manuel da Nóbrega, já estou aqui na altura do quilômetro 277, quer curtir essa aventura? Fica ligado, vem com o papai. Boa parte dela galera, é trecho de 80 quilômetros, tem alguns radares aí ao longo da extensão da via, tem trechos que o asfalto não está bacana, esse pedacinho aqui que é uma espécie de mini serrinha, até que aqui ainda o asfalto está um pouco razoável, mas alguns trechos aí estão um pouco mais esburacados. Umas ranhuras aí na pista pra evitar um pouco aí da aquaplanagem, né? Pra você que vem por aqui no sentido oposto, pra variar mais um pedágio, pedágio aí quase 10 reais, tá? Acho que é 9,80, 9,70, alguma coisa assim, né? Lembrando o mês de referência, janeiro de 2024, mas deve estar quase aí beirando os 10 reais. Esse aqui é um pedacinho mais linear de 110, mas logo lá na frente já volta com velocidade máxima de 80. No caminho oposto, pra você evitar esse pedágio aqui, você também tem a opção da SP291. Uma outra via de acesso que corta ali por dentro da Praia Grande e não inventar o pedágio ainda, né? Por enquanto. Eu tenho um vídeo no canal aí e eu lembrando que eu coloco aí também na sugestão e na descrição. Um pouquinho de chuva mais forte, né? Pra ter emoção, senão não tem graça. Vamos na moralzinha, galera. Vamos lá, moralzinha, que o bicho vai pegar. Peruíbe, 67 km. Apaziada, vai na calma aqui, tem os trechos que com chuva, você sente a direção aquaplanando e tem os trechos aí, tranquilinho. Tem os trechos da velocidade, os trechos ali que não tem drenagem nas faixas. Acho que era só uma nuvem. A partir daqui vai dar uma sossegada. Pra trás, muita chuva aqui no quilômetro 288. Pista sequinha. Nem parece que eu acabei de passar aí debaixo de uma nuvem. Uma chuva mais forte. É como eu sempre digo, meus amigos, a estrada adora nos surpreender. Sei que tá sempre na estrada, sabe do que eu tô falando. São vários os motivos. Então tenta sempre que possível aí se precaver, né? As condições do veículo, freios, pneus. Troca de olhos regulares. Calibragem de pneu. Consultar meteorologia sempre. Tentar traçar uma rota alternativa sempre que possível. Tentar traçar um plano B. Vai aqui, né? Avisar as pessoas onde você está, né? Pra onde você vai. Compartilhar a sua localização. Isso ajuda bastante aí numa possível situação de emergência. Independente de onde você for viajar. Altura aqui do quilômetro 290. A partir daqui já volta de novo. Velocidade de 80 por hora. Tem um posto da polícia aqui, inclusive, à direita. Polícia rodoviária, né? Fica ligadão aí, galera. De forma aleatória. Vai ter alguns radares. Alguns, aparentemente, estão desabilitados. Outros, não. Mesmo assim, cautela é sempre bem-vinda. Porque pra montar, você sabe muito bem, né? Esse país aqui é primeiro mundo. Olho no lance. Se liga nesse paredão de pedra lá embaixo, galera. Serra do Mar, maravilhosa. Esse trecho aqui, passando pela Sabespa, aqui vai dar pra ver legal. A direita, essa serra linda, maravilhosa. E a esquerda, onde eu estou passando, toda a faixa do mar, né? Só que tá bem mais à esquerda. Não dá pra alcançar aqui no campo visual de quem tá dirigindo aqui na estrada. Estamos aqui ainda na altura da Praia Grande. Como eu disse, a regiãozinha já meio cheia de buraquinhos, cheia de remendos. E assim vai, basicamente, até lá o trecho de Peruíba, onde eu conheço. Se você gosta do meu trabalho, meu amigo, peço a gentileza. Seja membro aí do canal. Você consegue ser membro a partir de R$2,00. Isso mesmo que você ouviu. R$2,00. Mais barato que um cafezinho de rua. Você vai ter acesso aí a vídeos exclusivos, sugestões de vídeos, prioridade de resposta nos comentários. Vou deixar aí na tela também o QR Code aí pra mim, a chave Pix. Se você quiser e puder doar com qualquer valor, isso já me ajuda bastante. Bom, de qualquer forma, fico feliz aí se você puder deixar o like. Tenho várias playlists do canal rodando aí lugares do interior, do litoral. ABC Paulista, São Paulo capital, outras cidades da grande São Paulo. De qualquer forma, seja bem-vindo aí ao Sampaways. Vem explorar comigo os caminhos de Sampa. Aí, galera, existem essas passarelas, porém. Existem algumas brechas aqui nas grades. É meio comum as pessoas, às vezes, não usarem as passarelas. Se arriscarem aqui e acabarem atravessando no meio das pistas. Fica ligado nisso, toma cuidado. Embora haja bastante passarela. Acredito que seja numa distância de pelo menos um quilômetro entre uma e outra. Às vezes você vê o pessoal de bicicleta também, então fica ligadão aí. Toma cuidado, principalmente à noite. Isso aqui à noite é bem escuro mesmo. Já tentei gravar aqui à noite, mas sem condições. A câmera nem dá praticamente nitidez. Mas a imagem não fica legal. Então você não vai ver vídeo meu noturno aqui na região. O meu equipamento não consegue gerar uma imagem bacana. Lembrando, esse trechão aqui, já estou chegando aqui em Monguaguá. Trechão de 80, mas ali perto... Vai ter um trecho mesmo de 60. Depois que passar essa pontezinha aqui, que é vamos subir agora. Passou a ponte aqui, ó. Trecho de 60, né? Próximo ao perímetro urbano. Temos ali a estátua também de Nossa Senhora Aparecida. Pela entrada aqui de Monguaguá. Se consigo dar um close aí pra vocês. Vamos ver se eu consigo. Olha no lance. É, até que deu certo. Fiquei na altura aqui do quilômetro 304. Monguaguá, pra ser mais específico. Tô indo aqui bem na moralzinha, viu galera? Tô sem pressa, tô com tempo. Vou chegar adiantado lá no meu cliente. Gosto de sair com antecedência. Um dia bem planejado. O mais planejado dentro do possível, né? Pra evitar perrengues na estrada. Mas, o Garoinha tá voltando aí, ó. Vamos pegar mais um trechinho de chuva. Como eu digo, a estrada sempre traz surpresas. O asfalto aqui também já não é dos melhores. A sinalização, mais ou menos, também. Então, cautela total. Vou falar pra vocês. Estrada é uma terapia pra mim, cara. Como eu gosto de estrada. Que sonho de viajar esse país inteiro ainda. Vamos chegar lá, né? Vamos trabalhar pra chegar lá. Vamos que vai. Vale lembrar que você que pretende, de repente, ir pro sul do Brasil, você não precisa voltar até São Paulo. Daqui mesmo, você consegue acessar. Seguir aqui pela própria rodovia. Você vai chegar lá no acesso da 116, né? Regis Bittencourt, sentido Curitiba. Itaiaem. Portalzinho ali de Itaiaem. Infelizmente, não está devidamente preservado. Saímos de Monguaguá agora. Penúltima cidade. Passando aí por Itaiaem. É, e pelo visto, bem chuva aí. Chuveu bastante no final de semana aí no litoral sul, pelo que eu pesquisei. E a semana vai começar com mais chuva. O que eu acabei de falar, conforme previsto. Trechinho aqui de 40, bem em frente à polícia rodoviária. Aqui tem que passar bem no sapatinho. Esse trecho aqui é mais ou menos 20 quilômetros, né? Para chegar em Peruíbe. Bem tranquilão. SP55, Padre, Manoel, da Nóbrega. Mais nuvens de chuva se formando aí no horizonte, hein? Semana aqui vai ser rock'n'roll. quilômetro 331. Pedacinho aqui que está asfaltado recentemente. Único trecho aqui que eu vi que está um pouquinho melhor, né? Fizeram alguma coisa, mas é um trecho curtinho. Não se empolga, não. De modo geral, o asfalto aí está beirando razoável. Nota 5. Trecho aqui, galera, tem várias faixas aí, ó. Travessia de pedestres, ó. Tem faixa de segurança. Toma cuidado, que é um pedacinho aqui que não há passarelas. Isso aqui à noite é escuríssimo. Tome cuidado, principalmente. A noite é sempre bom ressaltar. Olha quem voltou! Quanto tempo! Chegando aqui oficialmente na entrada da cidade de Peruíbe. Altura aí do quilômetro 339. 339. Aldeia Indígena. Yamandu, Mirim. Entrada direita aí. Você vai fazer esse trajeto mais ou menos saindo de São Paulo. Obviamente que depende da região de São Paulo que você está saindo. Mas basicamente aí é um trajeto de umas duas horas, tá? Contando com o trecho de descida lá da Rodovia dos Imigrantes. E depois, posteriormente, no quilômetro 57, você entra aqui na Padre Mano, da Nóbrega. Como eu disse, há trechos de 110, trechos de 80, trechinho de 60. Torna aí o tempo estimado mais ou menos, mais ou menos, duas horas. aqui tem placas também, pessoal. Além de pedestres, né? Usam a faixa de segurança. Fauna silvestre, ela preserve a Mata Atlântica. Há também a travessia de animais. Possivelmente. Acredito que no período da noite seja até mais comum. Então, por isso que eu insisto aí e peço a gentileza de você que está assistindo esse vídeo, deixar um like, curtir, comentar, compartilhar. Se puder, deixa alguma dica aí da região que eu vou aprendendo com vocês. E cautela sempre é bom, né? Mantenha a sua viagem mais divertida e segura possível. Conexão até a Regis Bittencourt, 46 quilômetros, né? Vamos arredondar aí, vai, cinquentinha quilômetros. Cinquentinha, cinquentinha, a partir daqui, né? Obviamente. Faculdade de Peruíbe. E aqui eu vou entrar na cidade. Tem essa saída aqui à direita, galera. Essa saída aqui ela é um pouquinho antes do quilômetro 344, então, quilômetro aí 343 para ser exato. Você tem uma das opções aí para entrar efetivamente no município de Peruíbe, litoral sul de São Paulo, cidade aí de pouco mais de 70 mil habitantes. Vamos chegar ali na rotatória. Vamos entrar aqui à esquerda, muita cautela, muita atenção. Valeu, rapaziadinha, estamos juntos. para efetivamente aqui passar pelo portal da cidade. Muito obrigado você que me acompanhou até aqui. Deixo sua sugestão de vídeo e vamos que vamos explorar sempre os caminhos de Sampa. Valeu, falou, fui.